Música Algo que precisa ser dito sobre o mal que se espalha sem fim A violência que se esconde por trás das palavras cruéis que ferem sem dó Bullying, bullying, é hora de dizer não Levante-se, levante-se com tumor de agressão Existem tantos tipos de bullying e o físico ao fervor É o veneno que atinge a vítima sem pudor E deixa marcas profundas com muita dor Bullying, bullying, é hora de dizer não Levante-se, levante-se com tumor de agressão As consequências são devastadoras para aqueles que sofrem pra lados Mas o caminho da superação é possível com amor e respeito do teu lado Então vamos juntos combater essa praga que assola a nossa sociedade Com empatia e solidariedade Vamos criar um mundo de igualdade Bullying, bullying, é hora de dizer não Levante-se, levante-se com tumor de agressão Se você é vítima, saiba que não está sozinho Há pessoas dispostas a te ajudar E juntos vamos vencer essa batalha Fazer do mundo um lugar melhor Melhor pra se estar Bullying, bullying, bullying É hora de dizer não Levante-se, levante-se com tumor de agressão Não podemos mais virar as costas Para o sofrimento alheio É hora de agir e ser a mudança E mostrar que juntos somos mais fortes e mais cheios de amor Motorinho é algo cruel Que machuca a alma E destrói a esperança Não há uma razão, não há desculpa É pura crueldade do fofoqueiro Que inveja você Mas você é forte, não desista A luz dentro de você irradia Seja corajoso Perfane-se, sim E mostre sua verdadeira valia Existem tantos tipos, tantas formas De humilhar alguém com tanta dor Mas saiba que você não está sozinho O amor e a bondade são o melhor condor A superação está em você Não se renda ao ódio É maldade do outro Você seja o espelho da ética e do bom ser E siga em frente com o respeito que tem por você Acredite em si mesmo Seja gentil A vida é preciosa e você é especial Levante-se com dignidade e honra Que seja luz no mundo De forma real Apesar das sombras que tentaram te derrubar Você encontrou forças para resistir Agora é hora de brilhar De se sobressair Com sonhos e projetos que te fazem sorrir Porque você é mais forte do que imaginar A vitória está mais perto do que pensar Siga em frente e não desista Não se vale e vá pra cima Seus sonhos te esperam É hora de realizar Os obstáculos que enfrentou no caminho Serviram apenas para te fortalecer E agora com energia, determinação Você está preparado para vencer Deixe a luz da esperança Guiar seu coração E todos os seus projetos ganharam vida Acredite em si mesmo e no seu potencial E o futuro será plena conquista colorida Vire além, alcance as estrelas no céu Seus sonhos são para serem vividos Colocar coragem, amor no coração Você é capaz de tudo Será bem-suscitado Saiba que você é forte e capaz Ui, não Vamos combater Ui, a vitória está com você